Olá galera do Youtube, tudo bem? Rovers e Fãs com mais um vídeo Aí galera, ó Eu queria Primeiro falar Parabéns pelo Pelo Elias, que é da minha classe Que fez uma intro da hora pra mim Tá bom Elias? Obrigado aí da intro, tá? Aí galera, eu vou mostrar a intro pra vocês Agora, tá? Então bora mostrar a intro Tchau